Que alimentos comer para regular a tireoide? Para regular a tireoide é importante ter uma alimentação rica em iodo, selênio e zinco nutrientes importantes para o bom funcionamento desta glândula e que pode ser encontrado em alimentos como peixes, frutos do mar e castanha do Pará Além disso, é importante lembrar que o principal meio de tratamento para doenças na tireoide é o uso de medicamentos específicos indicados pelo médico para controlar os sintomas Bons alimentos para a tireoide Os nutrientes e alimentos importantes para regular a tireoide naturalmente sendo útil tanto em caso de hipotiroidismo como em caso de hipertiroidismo são Iodo, peixes do mar, todas as algas marinhas, camarão e ovo Zinco, ostras, carnes, sementes de abóbora, feijão, amêndoa, amendoim Selênio, castanha do Pará, farinha de trigo, pão, ovo Ômega 3, abacate, óleo de linhaça e peixes ricos em gordura como salmão, sardinha e atum Esses nutrientes ajudam na formação dos hormônios da tireoide e na atuação deles no organismo Mantendo o metabolismo equilibrado Também é importante lembrar que no Brasil o sal de cozinha recebe adição de iodo Uma medida utilizada para prevenir problemas de tireoide como o bócio Alimentos que prejudicam a tireoide A soja e seus derivados como leite e tofu são os principais alimentos que podem contribuir para desregular a tireoide No entanto, esse risco é maior apenas para pessoas com histórico familiar de problemas nesta glândula Que não consomem iodo adequadamente ou que tem uma alimentação rica em carboidratos refinados Como doces, massas, pães e bolos Além disso, pessoas que já tomam medicamento para tireoide devem evitar consumir alimentos ricos em cálcio Como leite e derivados e suplemento de ferro, pois eles podem diminuir o efeito do remédio Assim, a melhor opção é tomar o medicamento pelo menos duas horas antes ou depois das refeições Outros alimentos que prejudicam a tireoide são verduras como couve, brócolis, repolho e espinafre Que contém glucocinolatos e que por isso não devem ser consumidos crus No entanto, quando são cozidos, ensopados ou salteados é possível consumir essas verduras normalmente Quem tem alguma alteração no tireoide também deve reduzir o consumo de açúcar e alimentos como pão e bolo industrializados, por exemplo Que são ricos em açúcares, fermentos e aditivos Porque estes também podem atrapalhar o metabolismo e diminuir a produção de hormônios tiroidanos Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde Obrigado por assistir!